No centro da mesa, Fluminense contra Piauí Esporte Clube. Os amigos de infância Regis e Didi levam o Fluminense, há mais de 10 anos, a uma colocação no ranking nacional do futebol de mesa. O futebol de mesa era conhecido como futebol de botão, e ao longo dos anos foi sendo cada vez mais desenvolvido. A dimensão da mesa é de 1,80m de comprimento por 1,20m de largura em tamanho oficial. O Piauí já formou pelo menos cinco equipes que fizeram sucessos em torneios nacionais. Mas quem se garantiu mesmo foi o Fluminense. Mesmo sem participar de competições oficiais há dois anos, o tricolor ocupa hoje a 13ª posição no ranking nacional por equipes, deixando para trás adversários tradicionais. O Fluminense é tetracampeão piauiense por equipes. No Campeonato Brasileiro Individual de 2007 da Série B, o tricolor foi terceiro colocado, tendo o Didi representando a equipe. Em 2006, o Regis conquistou o terceiro lugar no Nordestão. Meses depois, novamente o Didi foi quem trouxe de Recife o terceiro lugar no 2º Nordestão. Para mim significa o lúdico da vida, a alegria de viver. Porque o futebol de mesa, além de ser um esporte, também é um lazer e dos melhores e mais saudáveis. Quando eu conquistei o terceiro lugar em Recife, foi uma grande glória para mim. Porque naquele ano, os melhores botonistas de todo o Nordeste estavam participando. E eu almejei um terceiro lugar que eu hoje tenho como a minha maior glória no futebol de mesa. Porque mais de 45 botonistas de todo o Nordeste se encontravam. E eu coloquei o nome do Piauí no pódio. Muitas pessoas acharam que eu fui a revelação daquele campeonato. Para o futebol de mesa, são atribuídas três regras. O interessante é que com essa bolinha de 20 milímetros, se promove muita emoção. Como vocês viram, o gol eu fiz. Mas bater pênalti mesmo no futebol de mesa, não é das tarefas mais fáceis. A equipe do Fluminense já está inscrita para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no mês de novembro, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Agora é só esperar e conferir, além de torcer, para uma das equipes mais tradicionais do Piauí. Nossa intenção é ir para Minas Gerais e manter esta posição no ranking. E tentar uma classificação melhor. Quem sabe ganhar um troféu de campeão da prata? Então é isso aí que a gente postula para o futebol de mesa do Piauí. Estamos treinando efetivamente. E para te dizer, o futebol de mesa do Piauí nunca vergonhou. Quando a gente vai, a nossa equipe sempre é exaltada lá no sul do país. E nós vamos agora em novembro para tentar trazer o título. Então, vamos lá.